A gente vai dar dicas, quem não tem a pele negra pode mandar mensagem? Claro que pode! Quem tem uma pele morena, que é o caso da nossa modelo, pode mandar mensagem, quem se identificar. E quem tem a pele mais negra, né, quem tem aí a pele de um tom diferente da nossa modelo, também pode participar. A gente faz aqui, na verdade, alguns exemplos pra mostrar no vídeo, mas todo mundo pode tirar dúvidas com a nossa super professora, ela voltou. Sabe quem tá aí? Simone Rossini, seja bem-vinda. Maquiadora, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Tô feliz de estar aqui de novo. Ah, e a gente também. Ela dá uma aula que vocês não têm ideia. A nossa modelo de hoje é a Marcela Torres. Tudo bem, Marcela? Tudo bom? A Marcela tem uma pele morena para negra, certo? A gente tem aí alguns truques que vão ficar legais na Marcela, como quem tiver uma pele um pouco mais escura do que a Marcela, a gente pode mudar algumas coisas. Sim, com certeza. Qual é a sua proposta de hoje, então? Então, hoje eu pensei em a gente fazer, encosta a cabeça aqui, uma maquiagem colorida, que é pro verão. Então, assim, a pele negra, ela, eu acho que assim, pra mim é queridinha, porque a maquiagem aparece mais. Então, na verdade, pode quase tudo, né? Eu acho que deve evitar é o branco, prata, cinza. Fica muito over, assim? Fica muito over. Inclusive, se você passa branco na pele negra, a tendência é ficar acinzentada. Então é melhor não. Então, por exemplo, a gente vai começar aqui, a gente ilumina abaixo da sobrancelha. Geralmente, em nós mais branquinhas, a gente pode iluminar com branco. Na pele morena e negra, a gente não usa branco, porque vai ficar acinzentado. Olha que interessante. Tá? Esse é um tom, então... É um rosinha claro, pode ser um pérola. Isso, um nude. Aí a gente dá essa iluminada que levanta o olhar. Entendi. Depois, eu vou ensinar a usar... Quando você tem aquela sombra cremosa, tem gente que reclama que fica aquela linha, faz aquela cordinha. Isso, e gruda. E gruda, né? E fica um horror, ai meu Deus, dividindo o olho, né? Isso. Então eu vou ensinar um truquezinho. A gente vai passar essa sombra cremosa. Tá. Tá? Normal. Eu tô usando hoje o verde, porque eu acho que fica bem bonito na morena, verde. Bonito mesmo esse verde. E as mulheres adoram sombra verde, né? E você tá usando uma sombra em lápis, né? Isso, que é cremosa. É toda sombra em lápis? É cremosa? Toda? Ou não? Geralmente em lápis, ela é meio cremosa mesmo. Tá. Pra poder soltar na hora que você passa, né? Aí o que acontece? Eu vou pegar uma sombra verde também e vou depositar em cima. Além de dar, serviu como prime, esse aqui. Ah, pra segurar essa sombra. Isso. De cima. Não vai acontecer aquela cordinha. Ahn. Então pra você que tem a sombra em creme e não tá usando porque faz a cordinha, não joga fora. Pega e usa. Uma sombra mais mate. Isso. E usa em cima, olha. Dá um super efeito bonito. Legal, dá mesmo. E nesse caso você tá usando o verde. O verde. Mas se quiser usar o marrom. Mas poderia ser qualquer cor, tá? No caso da pele morena e pele negra, as pessoas perguntam, ah, que cor que fica bom? Eu gosto de cores quentes, tá? Então, vermelho, vinho, dourado, é o que fica bonito pra morena. Ok. É lógico que é pra pele negra. Tá, tá? De morena negra, né? A morena escura negra. Perfeito. E eu também falo assim, tem que ser uma coisa harmonizando com a roupa, né? Com o que você vai passar de batom. É lógico que também o evento que você vai, tá? Olha, mas tá muito bonito. Dá um efeito, né? Muito bom. E tão fácil passar o lápis, eu achei. É, ficou bacana. É, assim, rápido, né? Tranquilo. Eu vou fazer uma perguntinha aqui da Pri. Pri, um beijo. Qual a melhor cor de blush pra pele negra? Pergunta importante. Então, eu acho mais bonito o blush bordô vinho. Tá. Acho bacana. Tá? Que fica bem chique, dá uma valorizada. Fica bem chique. Mas, às vezes, a pessoa pensa assim, mas é mais pra noite, né? Então, se você achar que fica muito over, pode usar coral, né? Pode usar bronze, também legal. Eu acho bonito. Ela tá com que tom? Ela tá com o bronze desse lado, tá? Que daí serve pro dia e pra noite. Tá. Tá? Inclusive, você comentou de emagrecer o rosto, o bronze emagrece o rosto. Isso pra todas? Pra todas, inclusive pra nós também. Por quê? Porque ele é um marrom meio escuro e ele dá profundidade. Então, vai afinar esse rosto. Se você colocar logo abaixo do osso, aqui, ele dá uma profundidade e vai afinar. Vamos, então, mostrar a dica do blush? Pra deixar aquele blush com o rosto, deixar o rosto mais fininho com o blush, né? Isso. Então, é assim. A gente vai num pó terracota, pó bronze, tá? E vai aqui. Aqui tem o nosso osso, que é o zigomático, né? Ok. Que a gente... Só palpando a gente já sabe. Isso. Por exemplo, se a gente fizer... Né? Aí a gente vai bem abaixo e deposita aqui, tá? Por quê? Porque tudo que eu escureço, eu dou profundidade. Tá. E aquilo que eu ilumino, eu projeto pra frente, tá? Então, aí aqui em cima na maçãzinha, eu posso vir com um pouquinho mais cintilante e dar uma pincelada aqui, tá? Ah, então tem que pegar um pouquinho do ossinho e a parte de baixo. A parte de baixo. Tá? Não ultrapassar o ossinho. Não, não. Aí subiu muito, não é legal, tá? Olha que bacana. A gente vai... Tá de que ótima. Aqui. E também, Carol, a gente usa esse princípio também pra dar uma afinadinha no nariz. Que tem mulher que... Que adoro. Que gosta, que prefere, né? Então, o que a gente faz? A gente escurece a lateral, tá? Aqui. Dá uma esfumada, porque precisa ficar muito natural. A maquiagem de hoje em dia, quanto mais natural ela for, ela é melhor. Agora, a gente tem que usar que tom, nesse caso, do nariz? É o nariz acima da pele? Os tons acima da pele, tá? Um ou dois tons acima da pele, bem esfumado na lateral, vai afinar. Mas pra ficar ainda mais fino esse nariz, você vem com um iluminador e passa aqui em cima. Clarinho. Porque vai dar aquela puxada de nariz pontudo. Então, nas laterais, um... Escurece. Escurece, pode ser um pó ou até um blush. Isso. Né? Isso. E no centro, um iluminador. Isso. Aquela mulher também, que tem o nariz muito pontudo, ou a bolinha do nariz aqui, ela não gosta, ela pode escurecer a bolinha também. Tudo que a gente quer esconder, a gente escurece. Isso. E o que a gente quer mostrar, a gente vai clarear. Isso mesmo. É isso a regra. Falei que ela dava aula, mas ela dá aula de verdade, por isso que a gente entende tudo com essa dica. Depois, uma outra coisa que é legal, que muda a maquiagem, desse lado tá diferente, é você dar uma preenchida na sobrancelha, tá? É, não esquecer da sobrancelha. Mas ó, mesmo a pele negra, não deve preencher de preto, não fica legal, fica muito carregado, fica pesado, tá? Sempre um marronzinho. Sempre um marronzinho. Aí usa um marronzinho mais escuro, um marronzinho mais claro, mas vai ficar mais leve do que preto, tá? Deixa eu fazer uma pergunta muito legal que chegou da Camila, chegaram várias perguntas, beijinho pra Paula, beijinho pra Fefe, vamos ver se vai dar tempo de eu conseguir fazer todos, olha lá. Beijo, um beijo. É, beijo Camilinha, beijo que você mandou a mensagem agora. Como consigo uma pele de pêssego através da maquiagem? Sou branquinha como você e tenho muita espinha na TPM. Como esconder? Ai, pele de pêssego é tudo de bom, eu também não tenho pele de pêssego não, tô bem longe disso. Esconder a espinha? É. Então, a espinha a gente usa o corretivo verde, tá? Faz a pele, inclusive Carol, a base pra pele negra tem que ter pigmentação vermelha, ela tem que ter um pouco de pigmentação vermelha pra pele não ficar acinzentada, que esse é o perigo. Tá. E aí ela vai usar em cima da base um corretivo verdinho em cima da onde tá vermelhinho e depois o corretivo cor da pele. Pra esconder. Pra esconder, tá? Fechou. Então, assim, ela pega lá um corretivo cor da pele e vai aqui em cima onde ela quer esconder. Por exemplo, aqui eu tô escondendo a olheira, né? Dou umas batidinhas, pronto, neutralizei, tá? E outra coisa. O iluminador, a gente passa também pérola e não branco, tá? Olha lá. Bonito. E vai dar um outro efeito. Na pele morena, a negra. É a negra. Eu não posso passar aquele iluminador esbranquiçado, senão ela vai ficar acinzentada. Perfeito. Tá? Eu vou fazer o seguinte, assim, enquanto você finaliza pra gente ver o resultado final, eu vou passar o seu contato. Tá. Que o nosso programa... Gente, mas passa muito rápido. Carol, eu quero só agradecer... Diga. A Vares, que mandou de primeira mão aqui no seu programa... Ah, que bonito. A tendência pro verão, que é... Ai, que tudo. Essa é... Eu já teria quebrar selete de mão. Lindo. Lindo, né? Vamos ver se a gente acha uma blogueira pra vir ensinar a usar. Falar com as meninas pra gente chamar a blogueira. Ai, muito legal. Quem quiser entrar em contato com a Simone Rossini, que é maquiadora e dá aula e explica dessa maneira que vocês viram. A gente entende tudo. Fica uma maquiagem impecável. Pode entrar no blog dela, que é o simonermakeup.blogspot.com.br simonermakeup.blogspot.com.br Sim, vou ter que encerrar. Estourei tudo que eu podia que eu não podia. Adorei. Obrigada. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Natal pra você também. Você está linda e maravilhosa. Beijo. Os meninos vão mostrar. Até.